Minha sanfona querida Minha eterna companheira Junto a mim por toda a vida Tu serás sempre a primeira Na carícia dos meus dedos Busco em ti inspiração Cada acorde que transmite Faz pulsar teu coração Lembra a sanfona querida Quantas vezes eu chorei Quantas vezes o meu pranto Teu teclado eu molhei Recostada no meu peito Parece até que ouvia Meus lamentos de tristeza Nos floreios que eu fazia Não devemos recordar Um mau tempo que passou Só menti a cicatrizes Em meu coração ficou Não há mal que sempre dure Não há sofrimento eterno Minhas mágoa e desencanto Lá ficaram com o inverno Agora minha sanfona Agora minha sanfona Eu encontro em meu caminho Um alguém a quem dedico Meu amor e meu carinho Antes éramos só duas A viver na solidão Mil razões eu tenho agora Pra escrever uma canção